Música Hey Loopers, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper Música Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos Hoje estamos aqui para um combo destruidor E eu digo isso porque eu tenho certeza que pelo menos um ou outro neste combo irá destruir completamente a minha linha de raciocínio E eu vou viver toda, como sempre acontece quando esse grupo está envolvido No caso eu estou com um pouquinho de medo porque tem dois grupos bem perigosos aqui neste combo Então sem mais delongas, vamos lá Música Vamos abrir nosso combo de forma um pouquinho mais tranquila, então vai Música Eu disse, vamos abrir esse combo de forma tranquila Música Música Isso Tranquila, isso aí Música Gostei, bem animado Música 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 Gostei, tem uma vibe bem animada, bem alto astral, gostei disso Música Música Que tatuagem bonita Música Música Eu gostei bastante da vibe desse MV Música Música Alguém ajuda ele, coitado Música Isso é um pouco engraçado Música Pelo que está dizendo aqui, é um vídeo promocional Música Acho que por isso que ele tem essa vibe bem divertida Música Música A música, ela também tem essa vibe bem divertida, bem legal Música Isso prende bastante a nossa atenção Música 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 Eu gostei disso Música 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 Nossa gente, mas já acabou Música 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 Eu gostei, que eu gostei bastante desta música Música Ela tem uma vibe bem alto astral Música Música vou continuar com ele mais uma vez é eu não sei se ele vai continuar tranquilo nesse me vi e agora é mas vamos ver E aí E aí E aí e aqui já encontramos um outro lado dele E aí E aí eu até me esqueci de dizer que a instrumental é maravilhosa desde o início Ok, esse figurino branco tá lindíssimo Eu não costumo dizer isso, mas Tá Tá realmente muito bonito Eu gostei bastante do cenário E aí E aí E aí Essa música está impecável. Olha que voz magnífica. Só a voz dele é o suficiente para causar um certo impacto. E com essa coreografia, esse MV aqui está maravilhoso. Está incrivelmente lindo. Não tem defeitos nesse MV e nessa música. Eu não consegui encontrar nenhum defeito até o momento e eu acredito que eu não vou encontrar. Que belos chifres. Eu não podia deixar essa passar. Ok. Enfim. Eu gostei muito dessa música. A música começa perfeita desde o início. O tanto é instrumental, o vocal dele está incrível, impecável. Não encontrei defeito algum nesse MV e nessa música. A coreografia está linda. E eu não costumo elogiar os figurinos brancos. Quem me conhece sabe. Mas esse figurino branco estava simples e lindo. É isso que eu tenho a dizer. O figurino preto também estava muito bonito. Mas o figurino, acho que devido ao cenário também, esse figurino branco chamou muita atenção. Então teve um bom impacto, um bom caimento para o MV, eu acredito. Eu gostei bastante disso. Foi sensacional. É isso que eu tenho a dizer sobre esses dois MVs dele. Foi um lado completamente diferente do outro, de um MV para o outro. Já vou falar dos dois de uma vez, assim, agora também, de tocar um assunto para o outro. Porque foram... Nem parecia o vídeo da mesma pessoa, né? Para mim, pelo menos, foi assim. Mas isso foi incrível. Foi sensacional. Cada um a sua forma. E esses dois MVs foram incríveis. É isso que eu tenho para dizer. Oh. Vai. É isso que eu tenho para dizer. Só as vozes já estão dando uma leve desestruturada. E o MV ainda não demonstrou nada demais, assim, por enquanto. Mas, por enquanto, né? Começou. É isso que eu tenho para dizer. É isso que eu tenho para dizer. As vozes estão incríveis. A música está impecável já. Tem umas partes que só, por Deus, essa música, viu? Vou te contar. As vozes estão incrivelmente bem trabalhadas. Gente, que coreografia. É isso que eu tenho para dizer. 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 Ok. É isso que eu tenho para dizer. É isso que eu tenho para dizer. Eu posso resumir o que eu tenho para dizer. Eu já tinha pego um pouquinho, um pedacinho da coreografia, um pequeno spoiler da coreografia. Só que foi do stage, né? Está muito lindo. Eu preciso ver o stage completo ainda, porque eu ainda não vi, porque eu precisava gravar o react do MV, então eu não podia ouvir a música. Então... Ai, gente. Meu Deus. Só a música já dá uma desestabilizada louca. Uma louca desestabilizada em... Uou! Só as vozes já conseguem desestabilizar, assim, uma pessoa. As cenas do MV... Tem cenas muito lindas. Tem cenas muito abusadas. Se não tivesse, não seriam eles. Tem gente usando roupa que eu não esperava. Mas, enfim. A gente aprende a lidar. A gente tem que aprender a lidar, né? Eu gostei muito disso. Foi simplesmente incrível. Foi sensacional. Eu... Eu não tenho elogios para dar para eles, assim, suficientes. Eu não sei como eu posso elogiar eles, assim. Porque se só a voz causou impacto assim... Eu não quero nem conversar lendo o stage. Uou! Só tenho a dizer, então, que isso estava simplesmente lindo e fantástico. Todos os figurinos estavam incríveis. Se bem que eu nem consegui prestar atenção nos figurinos. Mas... Eles estavam desestabilizados demais com as vozes. Eles... Está tudo muito bem trabalhado, tá? Incrível. Está perfeito. E é isso. Vamos para o próximo. Senão eu vou ficar falando aqui até amanhã e não vou conseguir chegar no ponto que eu quero chegar. Minha cabeça está só aquele menino. Roda Regina. Roda Regina. E... Vai. Esse eu estou com medo. Sim, eu estou com um pouco mais de medo para esse agora. É isso. Eu estou com medo. Não. Eu estou com medo. Eu estou com medo! Eu estou com medo. Eu estou com medo. Já estou com medo. Sim, eu estou com medo. O que é isso? O que foi isso nessa música? Eles não têm respeito. Isso tá incrível. Olha esses figurinos, gente. Qual a necessidade disso na música? Eu não vou conseguir imitar nunca nessa vida que eu vou conseguir imitar isso, mas... Enfim, qual a necessidade disso na música? É pra abalar. Tá? Tá? É tipo um rugido isso na música. Eu achei bem... Bem... Minha cabeça tá girando. Ok. Na música tem uma parte que é tipo... Nossa... Tipo... Tipo... Como eu vou explicar? Tipo um rugido? Eu vou dizer assim, vocês vão identificar na música depois. Qual a necessidade disso na música? É uma coisa que eu não tô sabendo lidar muito bem na música. Esses figurinos estavam simplesmente lindíssimos. Eu... Eu... A música tá perfeita. O MV tá incrível. Se bem que eu não consegui prestar muita atenção em muita coisa do MV, porque... Foi pancada atrás de pancada. Meu Deus, gente do céu. Que ameaça. Ah... Ah... Cada lançamento deles é... É... Cada vez mais impactante, né gente? Ah... É... Dias de luta. Muitos dias de luta nesse fandom. Perdão. Eu não sei o que dizer. Foi... Foi... Inexplicavelmente sensacional. Ah... Eu não vou saber explicar exatamente o que eu não tô sabendo raciocinar pra poder explicar. Eu só posso dizer que eu amei isso daqui. E achei super desnecessário esse rugido na música. Porque... Uou! Desestabiliza qualquer um. Bom, então é isso por hoje. É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E... Até a próxima. Bye! Socorro, meu Deus!